E nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que limita a decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, diferente da colegiada, que é tomada por um conjunto de ministros ou desembargadores. A proposta ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação. E o relator da proposta, o deputado Marcel Van Raten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, disse que o objetivo do projeto é defender a democracia e que não é razoável uma única pessoa utilizar do poder de uma caneta para desfazer a decisão de todo um Congresso Nacional, com palavras dele. Outro projeto que estabelece também é o crime de responsabilidade à divulgação de opinião sobre processos pendentes de julgamento. Então vamos chamar o nosso comentarista Miguel Daúde para falar sobre esse assunto. Você concorda, Daúde, com essa limitação da decisão monocrática? E mais, não está certo desvalidar... Monocrática, perdeu? Perdão, olha, já botei de cores a situação aqui, viu, Daúde? Tenho confusão, já perdi a noção da cor. Vamos lá. Você acha que está certo, Daúde, desvalidar a opinião de um colegiado inteiro? Primeiro, quero que você dê a sua opinião sobre esse assunto, que não precisa ser monocromática. É monocromática. Não, mas deu para nós percebermos que era monocrática, não é, Priscila? Porque esse assunto vem sendo tão debatido que às vezes a gente até se confunde. Bom, então vamos lá. O que a gente vê claramente é que há, por parte dos senadores de direita, bolsonaristas, que eles querem ter um mecanismo para coibir o avanço do Senado, do Congo, do STF, nos julgamentos. Eu sempre disse aqui que o STF é que nem gás. Deu espaço, ele ocupa. Durante o governo Bolsonaro, teve ali vários embates, questões de vacina, questões de posicionamento, de intimação de senadores. O Senado falou, não, espera aí, o STF não pode, eles não têm decisão, não têm limites constitucionais para isso. E, realmente, a decisão monocrática, essa decisão monocrática, que é um absurdo. Quer dizer, não pode um ministro do Supremo impedir o avanço de uma ação, teria que ser feito pelo colegiado. Nesse sentido, o Supremo já vem, a partir de então, tomando essas decisões. Um juiz do Supremo não se adianta e toma uma decisão para coibir o andamento ou permitir o andamento de uma ação. Hoje está sendo feito pelo colegiado. Agora, os outros aspectos para a impeachment de ministro do Supremo, para você desautorizar o Supremo, caso ele venha a tomar uma decisão que o Senado acha que não está de acordo com o que ele imagina que estivesse. Então, isso tudo, Priscila, é uma demonstração de que parte do Senado não está satisfeita com algumas decisões do Supremo. Mas isso vai ter que passar pelo colegiado, não por comissões, mas pelo colegiado do Supremo. E precisaria de 51 votos. Existem 82 senadores, 51 votos seria o dois terços necessário para mudar qualquer emenda constitucional. E nos dias de hoje, com a composição do Senado, isso não vai acontecer nunca. Mas fica aí o recado que já deu resultado. O Supremo hoje não toma decisão mais monocrática, Priscila, de forma alguma. Então, foi um avanço. Não quer dizer que tudo isso de impeachment, de ministro, de rever decisão, isso passe no Senado Federal, porque a direita que está pedindo isso não tem a maioria. Priscila. Democrático passa para o democrático. E democracia tem muitas cores, né, Daúde? Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Excelente quinta-feira para você. Te espero amanhã. Obrigado, Priscila. Vamos acompanhar o jornal, que tem muita informação boa hoje que eu fiquei sabendo. Com certeza. Sempre. Obrigada.